Quem favorito no clássico de amanhã entre América e Cruzeiro, Cruzeiro e América do Panze? O Romano, tem ano que é difícil responder essa pergunta pra clássico, né? Mas pra esse ano eu acho que tá mais fácil. Ah, é? É, pra mim o favorito é o América. Manutenção de elenco, espinha dorsal, manutenção do treinador. O time já sabe que o técnico quer. O Wagner Mancini não precisa vender ideia pra atleta, porque todo mundo já tá aí. É praticamente uma repetição de equipe com pouquíssimas novidades. Enquanto do outro lado, o Pessolano ainda tá tentando encontrar jogador pra fazer determinada função. Ainda tem jogador importante que deve ser titular, que não tem condição de jogar 90 minutos pra estrear. A situação do Cruzeiro, ela é muito mais complicada, muito mais início de temporada mesmo, literalmente, pro Cruzeiro, do que pro América. Mas essa perda, por exemplo, do Éder, que é um jogador titular absoluto do América. Isso não pode dar uma queda no América ali? Sem dúvida, mas o Pessolano, não é nem questão de perder atleta. O Pessolano ainda não tem alguns jogadores pra funções específicas, como por exemplo, o jogador que faz o lado direito. Um terceiro zagueiro ou um lateral, ele ainda não encontrou, ele ainda não encontrou o ala pelo lado esquerdo. Ainda tem jogador do meio pra frente que tá flutuando em posição, o Pessolano tentando encontrar a posição exata. Eu acho que o Gilberto vai ser titular desse time e talvez ainda não reúna a condição física de atuar 90 minutos. O próprio Pessolano falou sobre ele na entrevista coletiva. Wagner Mancini, não. Wagner Mancini tem um problemão, que é a ausência do Éder, que é o seu melhor zagueiro. Mas ele tem zagueiros no elenco e que já conhecem o jeito, a forma do América jogar. Então, o favoritismo é do América. Só que aí, eu puxo um pouco do ano passado também. No clássico do Campeonato Estadual, que o América ganhou por 2x0. E que era favorito. O Cruzeiro, que era favorito, ele tomou um sufoco do Cruzeiro nos primeiros minutos. O Cruzeiro fez um gol mal anulado, acho que foi do Edu. Isso. Muito mal anulado. Aí vem a presepada do Wagner. O Cruzeiro era melhor, já tinha feito um gol mal anulado, vem o Wagner e é expulso ali com 15, 20 minutos do primeiro tempo. 25, sei lá. E arrebenta com o Cruzeiro no jogo. O América faz um gol de falta com o Patrick e aí acaba vencendo o clássico de maneira justa a partir daí. num momento que o Cruzeiro também estava em formação, mas o favorito hoje é o América. Hoje ou amanhã. E o Lúcio Soares está concordando com você pelo jeito que ele falou que ele é cruzeirense. Porque ele falou, tem favorito. Infelizmente, o América é muito favorito. Concordo com o Edu. O América é favorito, ô Léo? É, Romano. O América tem um favoritismo. Você vai concordar com ele? Vou, você vê. É sexta-feira, aí a gente fica mais leve. A gente combinou mais cedo. Tá com febre? Tô não, tô. Ah, por favor. Não, mas sabe por quê, Romano? O time do América, como explicou bem o Edu, já tem uma base montada, já sabe exatamente o que fazer. O Cruzeiro está num processo de remontagem. Eu sempre disse aqui na Itatiaia que 99% das vezes, seja qualquer clássico, tem um favorito. É muito difícil que você tenha 50% pra cada lado. Quase sempre tem alguém que está melhor. Neste momento, o América está mais bem estruturado. Mas, o Cruzeiro pode muito bem ganhar o clássico e acho que é um Cruzeiro bem mais forte do que a situação do ano passado, primeiro porque o time é melhor. E ano passado o Cruzeiro estava no início de reconstrução depois de uma baderna que era o clube. E neste momento, o Cruzeiro pode equilibrar um pouco este clássico com as qualidades individuais. O Nicão pode desequilibrar num clássico, o Wesley pode, o Bruno Rodrigues pode desequilibrar. Se o Gilberto participar, então aí o Cruzeiro pode calcar sua esperança de vencer o clássico. E tem um outro fator que a gente não citou ainda. O jogo é onde? Brasília. Em Brasília tem torcido do América? Diz o Alencar que tem. Em Brasília tem muito torcedor do Cruzeiro. Então, por mais que o mando seja do América, vai ter muito mais cruzeirense no estádio. Então, o Cruzeiro ainda vai ter, aliado a essas individualidades, uma força de arquibancada que, se o estádio não estiver completamente lotado ou o que for, o barulho, a pressão, o incentivo vai ser da torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai jogar no Mineirão ou no Independência, mas teoricamente vai jogar em casa porque vai ter sua torcida. Tá, mas aí eu volto a ponderar o que eu disse com o Edu. O Wagner Mancini deu declaração de que estava procurando o companheiro de zaga do Éder. E aí, a Itatiaia trouxe a informação, essa bomba que ele perdeu o Éder. Então, se ele estava procurando um, vai ter que encontrar dois. Isso não pode também ser um dificultador para o América? Pode dificultar para o América, mas para você entender como a comparação aí é até injusta, enquanto o Mancini procura um substituto para o Éder, o Pessolano procura um lateral direito ou um zagueiro pelo lado direito, um lateral esquerdo, um companheiro para o Neto Moura no meio campo, quem vai ser o seu centroavante ou tanto de coisa que o Pessolano está procurando? Então, o Pessolano tem muito mais decisões difíceis para fazer do que o Mancini. O América está preparado, o Cruzeiro ainda não está. O Cruzeiro vai precisar que o Bruno Rodrigues, que o Wesley, que o Gilberto, que o Nicão, que eles resolvam o jogo para o Cruzeiro, porque coletivamente o América está bem à frente. E num coletivo, com times ainda em pré-temporada, que a turma não está voando fisicamente, Romano, faz muita diferença. Cabe ao Cruzeiro acabar com o favoritivo do América. Só mais uma coisa. O América, inclusive, sabe exatamente o que esperar do seu banco. Porque o Mancini olha para lá e conhece os caras que ele vai colocar. O Pessolano não. O Pessolano, na última partida, quando teve que recorrer ao banco, foi um desastre. O Pessolano, na última partida, quando teve que recorrer ao banco, foi um desastre. O Pessolano. O Pessolano. O Pessolano.